Olá, seja muito bem-vindo a Casa da Crítica, mais uma sessão da série Educação pelos Contos Brasileiros, essa série que está perto de completar 50 encontros. Hoje nós vamos fazer uma reflexão muito importante, muito atual e hoje é o debut de um grande autor, é o debut de Origines Lessa conosco. Origines Temudo Lessa, nascido em Lençóis Paulista, ou 903 e faleceu no Rio de Janeiro em 86, ou seja, não é há tanto tempo assim não, perdemos o Lessa há pouco tempo. Um fato curioso da biografia dele é que ele passou a infância no Maranhão, o pai dele era missionário, protestantes, a família, e foram todos para o Maranhão, mas ele muito jovem, voltou do Maranhão para São Paulo, onde ele foi estudar num seminário protestante, mas não ficou muito tempo. Teve uma incursão aí pelo Rio, teve uma incursão pelo teatro, foi um ativista político, foi preso político inclusive, ele foi um preso político no presídio da Ia Grande, ele participou ativamente na revolução constitucionalista de 32, e enfim, ele morou nos Estados Unidos, pessoa assim de bastante privaz, de muita articulação. A obra realmente de destaque do Origines Lessa foi o Feijão e o Sonho, um clássico aí, Infanto Juvenil, e não só Infanto Juvenil, né? Fala-se em Origines Lessa, a gente lembra automaticamente do Feijão e do Sonho. Então, fala-se em Origines Lessa, lembra-se do Feijão e do Sonho, mas ele tem contos muito legais, muito bons mesmo os contos dele. E até pela essa questão do ativismo político dele, nos contos dele tem muito um viés relacionado a uma denúncia contra o autoritarismo. Autoritarismo no sentido amplo, não só no sentido político. Aqui mesmo, neste conto, tem um aspecto envolvido muito grande do autoritarismo como grande temática contra a qual ele se volta. E tem um conto que eu quase escolhi, chamado Patrulha Noturna, que é uma narrativa que se passa durante a Revolução de 32, tá? E, enfim, em breve a gente vai trazê-lo, o Origines Lessa, novamente aqui para a série e provavelmente a gente vai falar do Patrulha Noturna, que é um conto sobre o egoísmo, né? E ele tem um humor muito leve, um excelente, é gostoso, é um humor muito, muito, muito gostoso, tá? Então, há um autor aí que não é conhecido além do feijão e do sonho, tá? Mas injustamente desconhecido. Ele deixa um legado aí bastante rico, bastante interessante aí para ser sorvido e usufruído. Eu gostei muito de conhecer a contística dele. Então, a reflexão de hoje é sobre o chefe workaholic, tá? É um problema, tá, gente? Workaholic. Vamos falar de uma sutileza. Eu não estou falando exatamente, meramente, do assédio no ambiente de trabalho. Eu estou falando mais do que isso, tá? O assédio é uma coisa, tá? E, infelizmente, quem conhece aí o mundo do trabalho sabe que o assédio está longe de ser raridade. E eu vou mais longe, se não estiver longe de ser exceção, tá? E o que que acontece? É muito pesado o ambiente do assédio. O workaholismo está crescendo também. Há possibilidade de haver um ambiente de assédio sem que seja um ambiente workaholic. Workaholic, tantas vezes, ele é sinceramente workaholic. Então, ele pratica assédio, mas naquela situação ele entregou a alma dele, tá? Para o trabalho de uma maneira, claro que é uma entrega diabólica, tá? É uma coisa horrível. É uma coisa de um neurótico. O chefe workaholic, ele é um neurótico. Ele mesmo, tantas e tantas vezes, segundo minha experiência, O chefe workaholic, ele é aquele cara que avacalha, assedia, abusa, intoxica o ambiente abaixo dele. E ele aceita plenamente a recíproca, para cima. Ele é sinceramente envolvido com aqueles horrores. Não é o camarada que assedia esse, mas se preserva, de certa medida. Não, ele se afunda num esquema de neurose, num esquema de estupidez muito grande. Eu conheço, igual as histórias, a história que a gente vai ver aqui hoje, conheço muita, mas é muita. Eu trabalhei muitos anos no ambiente corporativo, grandes empresas públicas, mistas, nacional, multinacional. Esquema parecido, e mesmo pior do que a gente vai ver aqui hoje, conheço demais. Tanto que eu falo que é um absurdo dizer mundo corporativo. Existe um inferno corporativo. Isso é uma questão aí muito séria. E o workaholic é uma doença, gente. É uma doença. O cara pode ter orgulho de deixar de viver para ser o workaholic. Não é o legítimo orgulho, no sentido da boa estima, que eu sou comprometido com o trabalho. Beleza, tem que ser comprometido com o trabalho, tem que ser laborioso, evidentemente. Mas o trabalho é para construir vínculos. É construir vínculos sociais no próprio meio do trabalho, fora dali, etc. Mas não, tipo, a não separação de meio e fim. Eu trabalhei uma vez num lugar que os caras tinham orgulho de dizer que eles não tiravam férias. Olha lá! Os funcionários tiram férias, mas eu não tiro. O diretor tem orgulho, orgulho de dizer que ele não tira férias. O diretor tem orgulho que ele tem tanta gente que vai lá cuidar do filho dele, do não sei o quê, porque ele está comprometido com a firma. A gente vai ver muito esse estilo aqui. Vicente, isso não é um fenômeno brasileiro? Eu penso que não, tá? Eu trabalhei em muitas empresas estrangeiras, tá? Tipo, no Brasil. Mas a cultura meio que eles traziam aqui não é tão diferente não da nossa, tá? Eu até acho que o workaholismo, meio a gente importou. O assédio, tá? Uma coisa é o assédio, o abuso do assédio. Vou assediar esses caras, é uma coisa. Diferente de estar junto nessa cultura workaholic, que vem meio com vida executiva, uma coisa meio assim, tá? O Brasil é o país mais ansioso do mundo, alta competitividade. Não sei, tá? Não sei se é o mais ansioso do mundo, mas você tem dados. Te afirmo que é altamente ansioso, é. Que nós somos muito ansiosos, eu aceio afirmar com tranquilidade. Produtividade tóxica. Uma característica, eu tenho um trabalho aqui chamado masoquismo corporativo, tá? Onde eu decomponho a situação do workaholic. Ele é um masoca, tá? Ele é um masoca e ele trabalha, trabalha, mas ele não produz. E há uma diferença entre trabalho e produção, tá? O workaholic é um cara que trabalha muito, mas não produz nada. Trabalhei num banco nacional que, embora no horário, era chamado de desanimado. Olha, vou falar uma coisa pra vocês, ambiente horroroso, tá? Horroroso. Horroroso pra trabalhar e escritório de advocacia pra gente. Uma coisa deprimente. Nos grandes escritórios que tem feição corporativa, não. Uma coisa horrível, horrível, horrível. E assim, dentro que a gente vai ver, tá? O mundo do trabalho é meio jaula. E quando você ainda fala naquela questão do trabalho, do assédio do trabalho, que você tá assediando, alguém está assediando boia fria, o obreiro, o pessoal absolutamente indefesa, o hipo-suficiente absoluto, é uma coisa. Agora, o workaholic se dá tantas e tantas vezes, e aí tá a sutileza até do assédio, entre os caras muito bem pagos, os caras com graduação, com pós-graduação, com MBA, tá? E etc. Um autor que trabalha muito essa questão também é o Shul Han, tá? O filósofo coreano-alemão, teutocoreano, tá? Bill Shul Han, quando ele explica esse processo na sociedade do cansaço. E até por isso, Luiz, eu penso que o fenômeno não é só brasileiro, não, tá? É uma reflexão bastante ilustre do Shul Han, sobre todo mundo tal workaholic, de certa forma, então. E esse processo, assim, é um frenesi com o trabalho que, na verdade, é altamente angustiante. Mas este conto curtíssimo do Origens Lessa, bem mostra o processo neurótico do workaholic, e a impotência, o lado tóxico que está envolvido nele, tá? Vou ler o conto inteiro, tá? É bem curtinho, tá? Ordem expressa da gerência. Ao terminar o trabalho, e terminava rigorosamente às seis horas, cada funcionário devia arrumar, cuidadosamente, a sua mesa. E, ai daquele que não desejasse antecipar o serviço. A arrumação das mesas não podia roubar, de forma alguma, o tempo de trabalho determinado por lei. Seu Ferreira, sempre vigilante, implacável nas suas resoluções, não consentia. Já a entrada mostra que aquele ambiente de autocontrole, um rigorismo com o tempo, fiscalização, tem que arrumar os papéis antes de sair. Porque depois não pode perder um minuto com isso. Tem que produzir, tem que trabalhar, fazer, girar, girar, girar. Horário de trabalho é horário de trabalho. Sentenciava. Já ninguém procurava reagir. Sim, a pessoa dessensibiliza. Você está dentro de um ambiente, inclusive, com um show de horrores, que se dessensibiliza ao show de horrores. E mesmo aqueles que tinham quase tudo em ordem, pela natureza mesmo do serviço, quando o relógio assinalava seis horas, seu Ferreira dizia sempre, dezoito horas, denominação oficial daquele minuto de libertação. Você já vê que o Ferreira é um cara cisudo. Dezoito horas. Trabalho é trabalho. Você vai vendo já, vai construindo aquele caráter de sisudez, de rigidez, de uma estupidez para mostrar um rigor, tal e etc. Até esses executavam lentamente o ritual de pôr em ordem os papéis. Ou seja, mesmo quem estava com um india, não tinha que arrumar esses papéis, cumpriam o ritual. É um rito. O rito, gente, não é só uma coisa boa. Existe o rito para o mal. O rito, que na verdade é um rito de afundamento, o ritual de pôr em ordem os papéis, engavetar as coisas. Um rito se presta a duas coisas, gente, no seu sentido próprio. Aumentar a consciência. Ou dessensibilizar a consciência. Rito é algo diretamente ligado à consciência. Para o muito bom, para o muito mal. E aqui, era um rito cumprido no mau sentido. Era um rito de submissão. Então, aquela coisa de cumprir esse falso formalismo. Está com muita pressa de sair? Perguntava irritado aos que se atropelavam no arranjo das gavetas. Isto aqui não é prisão. Vocês pensam que trabalha castigo. É por isso que o Brasil não vai adiante. Típica abordagem sadomasoquista. Típica abordagem sadomasoquista. que deturpa o sentido. Vem com uma abordagem pretensamente irônica. Mas que é de deboche. Você está achando que trabalho é castigo. Tem que trabalhar. Igual a Arbeit my frei. Igual se escreveu lá no em Alckwitz. O condenado lá judeu que ia para o campo de concentração. O trabalho liberta. Esse tipo de abordagem está aqui, gente. Esse tipo de deboche. De cinismo. De algo autoritário colocado assim. Mostrar algo de poder. Lembremos que há um interesse do Lessa em denunciar o autoritarismo. De modo que, temendo as multas, as suspensões, a protelação de férias e as lamentações de fim de ano, quando se falava em aumento de ordenado, toda a sessão dependente de seu Ferreira se prolongava em caprichos e cuidados para que o olhar impiedoso do gerente visse em todos o mesmo desapego aos apelos da rua, às dificuldades de transporte, aos chamados da família, à mesma dedicação aos interesses da casa. Então, havia um clima de terror, medo, medo de multa, suspensão, punição. O esquema de manter as pessoas sob pressão constante, ameaça. É que eu conheço muita gente de serviço privado e público que vive o trabalho, o ano desafio nesse clima, vai dar processo, não vai dar processo, vão punir, fulano me chamou, e agora, ai, tocou o telefone, ai, vão me chamar na diretoria, e não, será se eu fiz, cara, sisudo, auditoria, esse é um esquema. E as pessoas tendo que mostrar, o jogo nesse jogo, jogar o jogo, de mostrar-se um servilismo exacerbado, mostrar uma submissão, que é aquela ideia do rito, cumprir um rito de submissão. Então, é um esquema pesado, para que todo mundo mostrasse que é desapegado a tudo, menos para a empresa, menos para a firma, como se diz. Conheço um monte de coisas. Quem não se identificar com os interesses da companhia, é melhor que procure outro emprego. Seu Ferreira falava da companhia, de um jeito tal, que toda a gente sentia maiúscula na palavra. A companhia. Isso é um trejeito, que eu estou muito, que eu ouvi muito. O cara enche a boca, imposta, põe a postura, a companhia. É aquela coisa do cinismo. A companhia. Qualquer coisa que vai dar, porque a companhia. cinismo, deboche, é uma expressão, um jargão. Tudo que vai se brigar, dentro de um ambiente corporativo, vai falar, alguém falar companhia, como aquela arrogância, algo mais elevado, e etc. Era qualquer coisa de grande, de sagrado, de imponderável. Enfim, é aquela coisa de sacralizar o trabalho. Na verdade, no pior sentido possível. Ele agora, é sacralizar o demoníaco. no sentido que ele não trabalha demoníaco, mas nessa forma de levar coisa. Você pensa que a companhia, pode ter alguma coisa, com seus problemas pessoais? Se a companhia fosse cuidar, da doença da mulher, das cólicas de dona Paulina, da morte da avó do office boy, e a agarra, estamos perdidos. Era fechar as portas, e vocês todos, serem jogados no olho da rua. E iam ver se é fácil, arranjar outro emprego. Então, a companhia. A companhia transcende, os problemas pessoais. Como, que não é que a pessoa, está contribuindo para a companhia, mas que também, ela faz a vida ali. A boa companhia, no sentido bom trabalho, tem que ser uma multiplicação de valores, para todo mundo. A firma ganha, a sociedade ganha, o colaborador, tem o seu sustento, está num ambiente de progressão, e etc. Não, mas é a firma. Então, assim, aqui é outra estrutura, da relação sadomasoca. A relação sadomasoca, tenta se sacralizar. Não, mas é porque, é para cumprir, é para honrar. Na perspectiva do masoca, ele tem até uma missão espiritual, de servir, como se isso fosse uma abnegação dele, em função do sábio. Essa é a mesma estrutura. Tanto que eu fiz esse trabalho, como eu comentei, o masoquismo corporativo. É a estrutura sadomasoca, milimetricamente. Quando surgiam problemas domésticos, e adoecia alguém em casa, ou mesmo falecia, já ninguém mais apelava para a companhia. A companhia tinha outros problemas. Sim, os problemas das pessoas não são problemas, ela tem outros problemas. Bem mais sérios problemas. A companhia precisava iniciar uma campanha nacional, de propaganda, com o objetivo de conseguir que cada brasileiro, no banho, ensaboasse o corpo, pelo menos três vezes. Isso aumentaria o consumo do sabonete. Mas havia receio que os concorrentes anunciassem. Com o nosso, basta ensaboar uma vez. Típica dimensão de empresa. Típica dimensão de empresa. Vai ficar claro aqui pela narrativa. O ambiente inteiro é neurotizante. Precisa isso, precisa aquilo. E não para, é eletrizante. E há problemas reais. Há problemas superdimensionados, reais e superdimensionados. E há a criação de problema. Para quê? Para que o turbilhão não pare. Normalmente, quando vai ter uma situação de abuso, ou quando vai ter uma aceitação de abuso, há uma ideia de se colocar a psique dentro do turbilhão. Por que isso? Porque aquilo e agora e o outro tal, não sei o quê. É um jogo do me engano que eu gosto. Entro no processo eletrizante, ininterrupto, porque, enfim, isso vai acomodando a feiura da situação. Empresas, nesse sentido, não é um ambiente que você fala uma coisa com começo, desenvolvimento e fim. Não, é tudo aquela coisa mesmo de um, é impeditivo que tenha um desenvolvimento. É tudo giro, 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 giro falso. Enquanto não firmasse um acordo com os concorrentes, nada poderia ser feito. A Dental Crime Corporation, S.A., estava ganhando terreno. Ameaça, o clima de ameaça. Há um ambiente de ameaça sobre os colaboradores. A psique deste chefe do seu Ferreira inteira é a lógica de ameaça. Há um inimigo, o concorrente é inimigo, o colaborador é inimigo, o não sei quem é inimigo, tudo é inimigo. Tudo é difícil, tudo estão zoando, estão sacaneando, tudo é tratado dentro da lógica da desconfiança. O ambiente do trabalho funciona dentro de um afeto de desconfiança muito grande. Aumentar as vendas do Dental em cerca de 12,7% nos últimos três meses, os fabricantes do sabonete Lindacutz haviam lançado um dentifício novo, a base de clorofila, que ameaçava também o famoso creme dental da companhia. Na linha de sabonetes, uma firma de São Paulo votara uma verba de 80 milhões para a propaganda de um produto popular, que era outra dor de cabeça para a companhia. aqui a gente vai vendo uma perspectiva da mente, do psiquismo, de turbilhão, de dança de cadeira, de ameaça, que vai passando pelo seu Ferreira. Isso aí vai, o ambiente, a firma inteira, pode ser contagiada com isso. Isso faz parte da gestão da crise, que todo mundo tenha um sentido ininterrupto de crise. As praças nordestinas reagiam muito mal, malditas secas do Nordeste. Tudo é culpado, a seca, o não sei o que, o concorrente, o fulano, tudo é culpa, a culpa é o fulano. Está sempre uma coisa assim de tem que estar num humor agressivo, rancoroso, etc. Empobreciam as populações, diminuíam o poder aquisitivo do mercado. Esse é o problema, o pobre fica com o menor poder, aquisitivo. Mas não há problema que ele é pobre? Problema há, porque ele passa a ter um poder aquisitivo menor. O interior de todo o país sofreu os efeitos da falta de instrução, da ignorância das massas. Pouca gente tinha critério bastante para compreender a superioridade do crime dental e dos sabonetes da companhia, fabricados segundo fórmulas americanas rigorosamente científicas. de novo, as pessoas são ignorantes para saber que o meu produto é melhor. Há uma culpa também no cliente, há uma culpa no consumidor. Toda essa lógica de ameaça, gente, toda, não tem nem, nem nem interrompe também. A culpa é de tudo e todos. Tá, então assim, o workaholic está nisso, é uma corrida de obstáculo, e se não tiver obstáculo, eu ponho obstáculo, ou aumento, aumenta os obstáculos, mas do contrário, não se sustenta esse esquema psíquico do neurótico. O neurótico está criando coisas, talvez. Então, tem coisas reais, é pesado gerir uma empresa, evidentemente, mas assim, a proposta aqui é, assim, a extrapolação, né, um gerente regional, do Rio Grande do Sul, deram um desfalque, prejudicando a companhia, em várias centenas de milhares, de cruzeiros. Então, o Ferreira, assimilando tudo isso, assimilando tudo isso, fazendo já aquela postura, que a gente já imagina, de um homem de couraças, que enfrenta o tudo e todos, no grito, no controle, no mando, e etc. Tá. É verdade que, apesar de todos esses contratempos, as vendas haviam subido, em torno de 27%, comparadas, vírgula, mês por mês, com as do ano anterior, e os lucros, em 45%, graças a uma inteligente política, de propaganda, e de aumento dos preços. Mas a companhia, estava longe, de dominar, todo o território nacional. Não era justo, portanto, que os empregados, roubassem o tempo da companhia, arrumando, no horário da companhia, os seus papéis. Claro, imagina o funcionário, roubar o tempo da companhia, arrumando os papéis. A companhia, estava até com lucro, mas não era dona de tudo. Típico discurso, Massado Mazoca. Ah, e quando tudo for perfeito, aí, vai ser razoável, contemplar alguma coisa, para você. Só que, enquanto, nem tudo, é absolutamente perfeito, não inventa não, de ter necessidades tuas. Bom, essa que é a questão. E muito menos, que a companhia, se distraísse, com os pequeninos, nadas, da vida de cada um. Isso é mesmo. Na lógica, das companhias, nesse modelo, o ser humano, é um recurso, que não é para dar problema. Imagina, o recurso que dá problema. Ele não é. Ele não é. O ser humano não é. Assim é, quando muito, não há alma. Há corpos. O corpo não é. O corpo é só, algum encontro, é funcional. Você está entendendo? Não entendo. É esse tipo de abordagem, que ele está denunciando, é esse tipo de mentalidade, que está ocorrendo. E o Ferreira, está vivendo, como se diz, no próprio jargão, das empresas, mindset. Você está entendendo? A companhia tem mais o que fazer. A companhia tem mais o que fazer. Não tem que ficar vendo pessoas. Tinha. Por que é que você não veio ontem, seu Mário? Me guardem o Mário. Aqui tem uma tirada muito bacana do contista. O senhor compreende, seu Ferreira. Não compreendo coisa nenhuma. Quero saber o que houve. Meu filho ficou doente. Morreu? Deus me livre, diz o Ferreira. Então, não havia razão para faltar. Morreu. Deus me livre. Então, não havia razão para faltar. Claro. Não morreu. Esse tipo de questão, que vai incutindo, na deformação da mente. E o cara pode jogar sinceramente. Por isso que eu quero discernir muito aqui, que esta é uma reflexão sobre o Orca Rólico. E não necessariamente o assédio. Não necessariamente o assédio. O Ferreira aqui pode ser um Orca Rólico, assim, no sentido sincero. Devotado. Seu devotado, obviamente. Mas não é uma coisa, eu vou lá zoar com o Mário. Não, é um absurdo que alguém não venha porque tem um filho doente. É, esse tipo de coisa, é esse tipo de perversão que a gente está falando. O senhor não é casado? Sim, disse humildemente, seu Mário. E sua mulher não podia cuidar da criança? Mas ela também está de cama. E a empregada? A gente não tem. E o senhor pensa que a companhia tem alguma coisa com isso? É. Não. O senhor aqui perguntou. Olha aqui. Não. Ela não tem alguma coisa com isso. Mas o senhor perguntou. Você já vai vendo que há o rito da submissão. Enfim, ele já vai para uma oposição mantido um rito de submissão. Ponto. Olha aqui, seu Mário. Se o senhor acha que o ordenado da companhia que a companhia lhe paga não chega, é melhor procurar outro emprego. De novo, o poder. Ó. Estou pagando. Aqui tem aquela questão que se diz da lógica burguesa. Se eu estou pagando, estou pagando o teu salário. Então não tem mais nada a ver. Por quê? Porque eu pago. Ponto. Herman Hesse debruça muito essa questão aqui. Se eu estou pagando o salário, eu estou dentro. É justo. Tudo. Está vendo? Eu não disse isso. Nem faltava mais nada a hora essa. Eu só lhe digo uma coisa. A companhia não pode tolerar essas faltas. Ou vocês se compenetram de sua responsabilidade ou a companhia tem de providenciar. E, de senso, provavelmente ele está dando essa arrangada, essa arrangada, feito se diz, no mar e em público. Provavelmente. Porque ele fala, vocês se compenetram, vocês não sei o que. Então, assim, mais um processo dentro do ambiente tóxico, né? Está bem, seu Ferreira. Então, foi reafirmado o rito de dominação, de autoritarismo, de abuso, e etc. Seu Ferreira remergulhou nos papéis. Olha lá, ele vinha naquele fluxo, daquele monte de coisa. E, de repente, teve que parar para dar essa pitacada no Mário. Agora ele volta para aquele fluxo dos problemas de gestão dele lá. Fez novos cálculos. Olhou os olhos indignados. Olha a construção bonita. Olhou os olhos indignados. Duas datilógrafas conversavam. Casos como esse ele resolvia facilmente. Tossia. Era o suficiente para que os dedos febris começassem a tamborilar apressados nas teclas nervosas. Olha só. Outro rito. Um absurdo de duas datilógrafas conversarem. Tossia. Mandou o recado. Que é na coisa, né? Enfim, o homem está onipresente. E todo o ambiente é tenso. Tensão, tensão, tensão. E etc. Seu Ferreira voltou aos papéis. Era preciso tomar medidas drásticas. Sempre é pesado, cisudo, combativo, matar os leões. Aquela coisa toda. O relatório mensal do Recife mostrava que o Araújo estava fracassando. Provavelmente é o diretor, gerente regional, qualquer coisa assim. Em setembro de 51, as vendas tinham subido a 534,51. O aumento agora, em setembro de 52, era de apenas 27.486. Aquela coisa, coisa do mundo, das quantidades, um preciosismo, o número, com a vírgula, com o detalhe, com o índice, com não sei o que. Com certeza o Araújo andava metido com mulheres. De novo, tem problema porque o cara é viciado, desviado, perigoso, é um vadio, de certa forma. Está vadiando alguma coisa assim. Por quê? Porque no resultado. Mas esse é o esquema ininterrupto. Trabalha no castigo, olha lá, e por que isso? Não dá o salário. Enfim. Não tomava a sério os compromissos que assumiram. Sua cota, aprovada no começo do ano, previa um aumento naquele mês de 132 mil. Olha quanto vale. Eu tenho que pagar. A cota deve ser uma remuneração, um bônus, alguma coisa assim. Porque era tanto e havia um aumento. Enfim. Toda a lógica agressiva. Tudo é uma agressividade. O que tem, Dona Laura? A menina gaguejou dor de cabeça. Seu Ferreira retirou da gaveta um comprimido. Vá buscar um copo d'água. Enfim. Vai vendo que o homem estava no centro ali de controle das pessoas. Ocupado com esses assuntos de gestão. Transfirem, transbordando essa agressividade, esse estresse, essa neurose para todo mundo pelo tratamento aí crônico, sistemático de todo mundo. A companhia fornecia os comprimidos. Assim, ninguém tinha direito de alegar dor de cabeça nem cólicas. E seu Ferreira não podia se conformar com as imperfeições da raça humana. Isso mesmo. Se tem, o limite é esse, então é porque a raça é imperfeita. O cliente é imperfeito. O colaborador é imperfeito. O gerente é imperfeito. O concorrente é imperfeito. a política do governo tudo é imperfeito. Essa faz parte da neurose. É pura neurose na vez. Não há um ponto de objetividade. Acontece o que acontecer, como aqui é um limite de alguma coisa, porque é imperfeito, porque eu queria mais, 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 etc. não lhe constava que as demais representantes do sexo feminino em outras espécies animais estivessem sujeitas a aquelas perturbações que todos os meses, em determinado período, atingiam a todas as suas auxiliares, diminuindo-lhes a eficiência, prejudicando a companhia. Não é? A imperfeição. A natureza humana prejudica a companhia. Exatamente. Tudo prejudica a companhia. Parou o arcarólico. Ele tem uma missão inesgotável, porque tudo prejudica a companhia, inclusive a natureza das coisas. Chegar mesmo, chegar a mesmo a pensar em indenizar todas as funcionárias. Ó, a torpe demagogia das leis trabalhistas e substituí-las por homens. Homem pelo menos estava livre daquela miséria. Enfim, tipicamente do arcarólico, todo mundo é inimigo, nada serve, nada dá. Tudo é prejuízo, tem que tirar os prejuízos da frente. E jogando, eletrizando todo mundo, fazendo uso do poder. Mas a companhia cometeram o erro inicial. Aceitarem administrações anteriores. O erro é de outro, né, gente? O erro é da administração anterior, o erro é do outro. Um número espantoso de datilógrafas e secretárias. Feitos os cálculos, pagas as indenizações e previsto o tempo perdido na escolha de novos funcionários, não sujeitos às perturbações mensais. Aliás, combatidas ou atenuadas por um produto da Dental Cream Corporation do Brasil SA. Pura propaganda, pura propaganda. É, a companhia não é a coisa mais correta com seus clientes também não, né, gente? Só na cabeça do Ferreira, que a companhia é o representante do divino na terra, né? Seria necessário vender 35 mil caixas de três sabonetes e 30 mil dúzias de creme dental só para cobrir o prejuízo. Sem pagar as despesas de produção, mão de obra, matéria-prima, impostos, desgaste, propaganda, etc. De novo, todo o assunto tem que ser quantificado. Então, e isso, o cálculo, tudo está dentro de um fluxo financeiro muito rigoroso. mas não é nem processo de ser rigoroso aqui no sentido de rigor é um rigor no sentido de estúpido. Não é o rigor no sentido bom do rigor, é no sentido mal do rigor. É o preciosismo que no limite não é substancial. Ele é um giro em questão. Prejuízo bruto, não contando ainda as despesas de venda e outros itens, que ele pronunciava em inglês item. Era uma corporação com algum investimento americano, feito já deu para ver. Não seria justo sacrificar assim a companhia. Qualquer coisa é a seguinte, ou é prejuízo ou sacrifício para a companhia. Companhia é o ídolo, o workaholic tem uma relação de idólatra com a companhia. Ponto. Ele vive e morre pela companhia. Na realidade ele não vive, ele dá a vida, ele morre e para a companhia. Não é nem pela companhia, para ela. Não seria justo assim sacrificar a companhia. E o único remédio era esperar que todas as mulheres aos poucos fossem pedindo demissão. Elas vão embora. Felizmente a Dorinha foi atropelada na semana anterior. O problema era da companhia de seguros. Para a companhia o ser humano é o problema. Ele é o problema. O colaborador é o problema da companhia. Na cabeça do workaholic, enfim, mais ainda. Todo mundo é problema a menos ele. Ele é a solução. Deem uma ideia depois também quem quiser aprofundar na ideia da síndrome de Salvador. o Ferreira eu insisto não era só um assediador ele era um workaholic mesmo. Ele podia estar envolvido na síndrome de Salvador. A síndrome de Salvador acha que tudo é perigoso tudo é demônio mas eu estou salvando tudo. Ele é meio megalomaníaco aquela coisa como é cansou o Rosino começou a fazer os cálculos até que hora jogou o buraco ontem? O Hilário não respondeu pôs-se a escrever rapidamente as tontas o que que mostra? É aquele cara que fica policiando ou fulano ou beltrano é o famoso cara que passa para dar aperto sabe assim assediar um molestar o outro fazer pressão 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 famoso blitz vamos dar um blitz aqui em um teu seu Ferreira com um sorriso áspero estendeu o braço mostrando o relógio de pulso ao controle símbolo de controle ainda não está na hora dona Sofia Sofia desarrumou novamente a mesa e pôs o papel na máquina faltavam dois minutos para seis aliás dezoito ou seja ela já começou a arrumar a mesa logo parou de produzir lá o que fosse de papel que ela tenha produzido dois minutos antes mas tem que voltar porque ainda não é dezoito enfim é o não stop né ninguém trabalhava fora da hora fora da hora só a arrumação das mesas a companhia nesse ponto respeitava escrupulosamente as leis novo tema da ética burguesa paga o salário e compra a regra ponto tem mais nada a considerar seco então é justo e não pagava trabalho extra por princípio estava aprovado que quando se paga extraordinário os empregados fazem cera para o prolongamento do trabalho em compensação ninguém entrava atrasado sem que no fim do mês o atraso não aparecesse na folha de pagamento o relógio de ponto e a contabilidade eram inflexíveis controle 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 enfim ao ser humano é uma matéria que está ali etc mas justiça aqui em justiça vinha de seu Ferreira o grande exemplo e aqui realmente é o lado da sinceridade do Ferreira como workaholic ele não chegava na hora chegava sempre meia hora antes de manhã e depois do almoço e nunca faltava casado com mulher filhos e os problemas de uma e outros decorrentes nunca a família do seu Ferreira prejudicar a companhia típica cabeça do Orca Rol ele dá o exemplo sim ele dá o exemplo ele se esfola e acha que todo mundo tinha que se esfolar como ele ele põe esse tipo de assédio no pessoal debaixo dele ele pode aceitar então que lamenta esse assédio de cima ser inclusive pidão tá disso ele inclusive pidão já que eu tenho que dar o exemplo ou então eu tenho que esfolar e eu tenho que ser esfolado e assim que é tudo muito atual conheço uma diretora de uma instituição que comprou câmeras com recursos próprios e passa a noite perturbando os plantonistas da sua instituição e quando eu relato o que chamam de monitoramento percebe-se um grande gozo nos relatos exato você tá dando um caso de workaholic manifesto tem muito tem muito mas tem demais mas é demais foi assim que naquela manhã de meados de outubro quando chegaram os mais fiéis 5, 10 20 minutos antes da hora todos começaram a ser entreolharem silêncio seu Ferreira não aparecera as 8 em 30 em ponto não faltava ninguém toda a gente estava a postos começando o intenso bater de máquinas e a feroz combustão cerebral da rotina da casa coisa bonita combustão cerebral bebeu lindíssima isso é coisa de escritor elevado olha a construção uma atividade mental mas é combustível que ela queima não é produtiva não é frutífera é algo de combustão cerebral coisa bonita de combustão ninguém dissera nada e o Ferreira não foi nenhuma observação fora feita mas todos só tinham um pensamento seu Ferreira não chegava sua ausência pesava mais do que a presença de sempre isso é muito sério muito sério o controle tem isso a partir de um ponto da hipersensibilização desse controle o controle não estar mais explícito ele é até mais cruel até mais cruel então por que? porque o cara já chega uma hora que ele quer o controle então assim o Ferreira não está mais lá eu fico mais nervoso uma angústia pairava no ar onde estaria seu Ferreira por que seu Ferreira não chegar estaria seu Ferreira escondido em alguma parte observando escutando espionando é o natural olha como é que é o processo da psique a relação de autoritarismo já está cristalizada você não desliga assim o chefe piscou o olho não o chefe é invisível ele é onipresente ele é onisciente se não está presente é porque está disfarçado o meu ouvido esse processo gente isso aí da neurose da síndrome de perseguição isso aí em ambiente de trabalho é manjado manjado manjadíssimo você está entendendo e todos trabalhavam mais nervosos que nunca que horrores diria seu Ferreira se descobrisse alguém em falta na ausência dele o pessoal está com mais medo abusando da ausência agindo com deslealdade os olhos de seu Ferreira ausente pesavam sobre todos nova construção bonita bonita essa acusação você não é leal com a companhia você não sei o que nossa isso é uma estrutura psíquica Sado Mazoka também o sádico você não é leal a mim que agora está reclamando que eu estou batendo que cabimento é esse só porque eu bati você está reclamando tipo que a relação com o Sado Mazoka aqui nós estamos vendo aqui a perspectiva o tema da reflexão é o lado workaholic do Ferreira mas aqui o resto tudo Mazoka é tudo Mazoka e que está também nove horas nove e meia dez horas foi quando o Mr. Sims deve ser o CEO algo assim penetrou na sala comum onde seu Ferreira comandava mais de quarenta funcionários um inferninho particular Mr. Sims vinha sombrio Mr. Sims estava pálido conversou em voz baixa com José de Arimatea assistente de seu Ferreira segundos depois toda a sala sabia a companhia estava consternada seu Ferreira falecera durante a noite um colapso cardíaco percorreu a sala um alívio geral silencioso e desconfiado desconfiado a própria informação que o homem morreu é problema e não quer dizer que esse alívio é pela morte mas esse alívio ufa não é nós que fizemos algo errado é mais por aí o viesta e aí vem a grande questão morreu quando perguntou seu Mário aquele que tinha tomado a espinafrada antes sobre se o filho dele tinha morrido a meia noite disse José de Arimatea e Mário humilde sem segunda intenção e ainda sugestionando olha que lindo isso é maravilhoso gente esse ponto aqui é um grande ponto sem segunda intenção e ainda sugestionando só agora avisou a companhia olha que fecho gente que fecho lindo que fecho lindo o Mário não necessariamente estava debochando o Mário já poderia estar também dentro do esquema dessa distopia geral que estava ali sem segunda intenção e sugestionando só agora avisou a companhia do seu Ferreira maravilhoso e aqui termina o conto com a grande questão belíssimo curtíssimo mas ele mostrou a psique do Orca Rolly mostrou a loucura do Orca Rolly assim então é algo assim muito 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 bacana ressaltar a riqueza da arte literária para demonstrar a vida se a gente lê um tratado sobre o Orca Rolly de psicologia de comportamento é uma coisa mas como que a literatura a arte literária também mostra isso para nós com uma leitura de 20 minutos a gente só tem sanidade quando tudo está na escala da mortalidade o Orca Rolly os neuróticos do modo geral etc ele está inclusive naquele processo porque ele não quer ver a mortal a condição de mortal então aquilo é sagrado aquilo é a vida eterna é a pseudo vida eterna dele então ele vai vivendo aquilo não é essa questão de tipo ah tem uma escala de tempo que eu vivo não ele morreu ele não pensa que ele é mortal maravilhoso maravilhosa descrição da psique do Orca Rolly que deixa de produzir deixa de produzir vida deixa de produzir afeto para trabalhar então não é que ele trabalha e produz vida afeto isso seria a produção trabalhar para produzir trabalho para produzir mais coisas não a psique do Orca Rolly é a seguinte eu não produzo mais coisas para trabalhar então não produzo afeto não dou atenção para a família eu não tenho mais eu não tenho mais nada esse é o esquema enfim o nome ferreira vem de ferro ferreiro e ferreiro é aquele que trabalha com forjar do ferro forjar no sentido figurado significa inventar talvez o Orca Rolly que seja também aquele que quer forjar uma idealização um ser humano que não existe muito bem colocado Renata eu tenho observado você é muito perspicaz nessa questão da simbólica na simbólica dos nomes e você dá contribuições muito ricas eu não sabia disso não sei mas suspeito que sim quando você fala que um autor grande Origines Lessa é um autor grande não tem ponto sem nós a própria escura do nome ferreira provavelmente tem algum eco relacionado com essa simbólica que você está trazendo ele quer forjar o que não existe nós vamos um ferro ele quer se achar de ferro ele esquece que ele é um ferro pode durar mais que nós mas enfim muito bacana a tua contribuição Renata agrega muito muito valor minha chefe fica com essas ameaças sutis tomem cuidado que o supervisor está por vir tal coisa vai dar processo administrativo as câmaras pegou as coisas erradas alguns tem medo até de respirar estão ansiosos e até paranoia esse é o esquema do serviço público o serviço público eu passei nunca fui funcionário público mas eu prestei serviço junto a diversos órgãos públicos é um horror é um horror o trabalho sistematicamente ele funciona nesse esquema de terror a de terror que eu uso vai dar processo a corrigidoria chegou o relatório da investigação e se não sei quem não gostar e que que vão achar e não sei o que é muito pesado muito pesado é extremamente pesado e enfim é a realidade a realidade trabalha muito dura enfim é bem difícil o ambiente trabalha muito muito pesado aqui na série nós trabalhamos de cima embaixo que também trata sobre uma questão do trabalho e o outro do Rubem Fonseca então na organização temática da série esse que vai falar sobre o workaholic de cima embaixo tem mais a linha do assédio eu trato mal esse mas eu sou bem tratado o seu Ferreira maltratava todo mundo e assim assim é o tipo o cara que precisa daquele trabalho senão ele enlouquece ele provavelmente não tem mais afeto não tem casa pra ir etc é muito complicado outra coisa que eu vivi muito pesada no ambiente de trabalho antes de eu fechar a advocacia o escritório se tornou virtual isso gerou alguns problemas com algumas pessoas e por quê? porque tem pessoas que precisavam ir ao lugar físico porque a casa deles é infernal enfim pessoa que trabalhava só pra não ficar em casa mas não porque ela era escapista da casa de não ela era sobrevivente da casa a casa era um inferno são pessoas que tantas vezes caem em outros infernos sai de uma casa infernal trabalha num trabalho infernal por quê? porque ele até prefere que o chefe xingue do que as humilhações de casa às vezes é uma neurose aqui é uma neurose lá há neuróticos o orcarólico beleza há famílias de neuróticos esses esquemas do preciosismo a arrumação da casa o controle o isso o pai controlando o filho o filho a mãe controlando o filho o filho irmão todos esses esquemas que no limite uma grande neurose uma grande questão de controle um narcisismo de abuso pode estar nas casas então assim normalmente eu sigo essa tese aqui na casa da crítica uma tese dura se você aceita uma dimensão muito significativa de abuso e desrespeito numa dimensão da tua vida você aceita um fone então se o cara está cronicamente num emprego tóxico a casa dele tende a ser tóxica se não é ele vai ficar se o cara tem uma relação íntima tóxica ele vai se intoxicar no emprego vai se intoxicar num outro grupo e não sei o que é muito grave a vida pode ser tão vazia que as pessoas só tem o workaholismo para se dedicar vamos fazer uma separação o workaholismo não é o que trabalha 14, 16, 24 horas por dia apenas é o que trabalha tudo isso e não produz e não produz o que o Ferreira produziu? nada nada o que é produzir? produzir não é a mesma coisa que trabalhar o trabalho se te conduz a produção está ótimo você usa o trabalho para produzir alguma coisa qualquer produção clássica da vida é afeto você precisa de um trabalho para estudar porque tem que pagar para procriar para cuidar de pessoas ótimo é um trabalho produtivo eu trabalho aqui na casa da crítica horas a fio o pessoal se é workahol eu estou em progressão eu consigo soltar conteúdos novos reflexão nova é isso aquilo isso fica muito mais cruel quando você pega o trabalho e aí que está aquela expressão que o autor usou a combustão cerebral é um giro operacional o trabalho em que está num giro operacional é só trabalho ele já tem um limite natural de não ser produtivo de certa forma porque ele não é progressivo então aquelas datilógrafas lá estão fazendo o mesmo giro todo dia isso é trabalho na produção dentro da perspectiva que eu estou colocando na produção dentro dessa progressão etc então assim é muito complicado e esse é o grande dramalhão do mundo do trabalho ele não é produtivo ele é trabalho então assim o mundo do trabalho limitado a um material que de certa forma vai ficar estéreo é muito muito grave trazendo para o contemporâneo percebo aqui as implicações psíquicas doentias do neoliberalismo esses chefes também são manipulados robotizados entendam que quer ser manipulado mas discernir as cordas manipulam é libertador sim essa é a diferença entre o orca rolo e o meramente assediador ele é manipulado ele é o típico do mazoca eu sou mazoca então todo mundo tem que ser bom é bem isso aí mesmo isso é característica pura dele ele deixou de produzir para se entregar naquilo ali e acha que todo mundo tem que ser bom isso quem explica bem detalhado também é o Churranta o Churranta quando ele vai dizer a sociedade do cansaço nós estamos cansados as pessoas estão cansadas e estão vangloriando do cansaço porque ai agora não tenho tempo olha claro que eu não vou construir família estou trabalhando igual o Luzovaki então assim é a vanglória absoluta não construí família mas fiz uma carreira que merda que merda que merda mas a carreira é papo de merda desculpa a expressão chulesca mas um escorregadinha aqui é essa é a realidade das pessoas muito obrigado até a próxima oportunidade e aí Obrigado.